A Hebraica de São Paulo organizou o Dia dos Namorados com duas atrações românticas. O show do grupo Bidiz On Tribute e uma noite de fundi. Confira! Música No mês de junho se comemora o Dia dos Namorados e a Hebraica de São Paulo preparou uma noite especial começando com um show da banda Bidiz On Tribute no Teatro Anne Frank para relembrar os velhos tempos. O grupo interpreta as músicas e os artistas da banda original e durante o show apresentaram as canções românticas e também as divertidas como Stenho na larga. O público não se conteve nas cadeiras do teatro e se levantou para aproveitar o show e dançar. E o Dia dos Namorados tem tudo a ver com o Bidiz porque é muito romântico, a obra deles é muito romântica, é muita música lentinha. Muita gente conheceu marido, esposa na época deles, lá em 65, 66, 67, 70. Então para a gente tem tudo a ver com essa data. Pessoas que a gente não espera também, como foi dito que os mais velhos, mas eu vi gente muito nova que pode ser que esteja conhecendo agora, comprou um disco, estava ouvindo do papai e da mamãe, estava curtindo, estava dançando. Olha, não só para o público que esteve presente, né? Para nós também foi uma grande emoção, né? A gente ficou até arrepiado no palco, vendo a reação da galera, né? Enfim, deles terem ficado em pé, ter correspondido com a gente, né? Após o espetáculo, a celebração do Dia dos Namorados continuou no restaurante Casual Mil, com um jantar de fondue para os casais. O espaço ficou lotado e as pessoas comemoraram de um jeito diferente, com os amigos e em comunidade. É uma delícia a gente poder participar das coisas da Hebraica. A Hebraica é um clube completo, bom para os sócios e a gente está muito feliz em participar de algo feito pelo clube. Na verdade é uma tradição, né? Todo Dia dos Namorados a gente está aqui desde que a gente era namorada, depois noiva, depois casada, mas a gente sempre está aqui. Ah, lembrar os momentos da nossa juventude, estar junto, junto com a comunidade, acho que isso é super legal, né? Muito bacana a gente poder compartilhar isso e poder passar isso novamente, depois de tantos anos, né? É bem legal. É, é bem bacana. Eu acho que é bem legal essa iniciativa do clube. É um show nostálgico, assim, de conjunto tradicional, completando a noite com um dia, com um vinho bem agradável. É, ver Beat Ease é rever os velhos tempos e aí incrementando ainda com os dias dos namorados, melhor ainda, né? Foi uma ideia muito boa, juntar o show com o jantar, com a data. A noite do dia dos namorados trouxe muita alegria e satisfação a todos e a proposta do Departamento Social Cultural do clube é continuar o projeto, integrando os sócios e os amigos para proporcionar algo especial em datas comemorativas, como foi feito no mês dos namorados. É uma iniciativa que a gente pensou muito em como trazer um combo, né? Que seria, nesse caso, o show do BG's e um fundi para o dia dos namorados. Enfim, a gente em menos de cinco dias já tinha vendido tudo, estava esgotado. E aí a gente vai ter os próximos, né? O próximo vai ser o Queen, também a gente fazer Queen em uma noite de pub, que é bem inglês. E a cada mês trazer shows diferentes e sempre com uma atração de alimento também.